Andas muito ó, tá-lhe o que o romance Andas muito ó, tá-lhe o que o romance Deixo o love para Dom Simon, não saibam quando eu faço A menina já sabe, tem melodias na minha parte Sou agressivo se eu digo, zumbidos na minha faixa é proibido São metidos todos dentro de uma caixa Em parque, fico com medo de suar ao boy T-Rex Oh G-Sung, boy, isso não é algo que me aquece então Eu limpo essa maqueta e supero uma expectativa Se ela quiser ser família pode ficar-se é preciso Oh, viste não? Sentiste qual? Pouco me interessa Fiz show, estou rich não? Vim para pedir reza Sou cristão, mas eu não? Vim para ser profeta Não te fiz, no Moisés que não separa bem as merdas E melodias, tenho patias, vi-te a cantar São só harmonias, vem balançar A ver se batia, a ver se comprava, a ver se vendia Boy, não canto romance, compenso por amor escrito Dois Halls na minha beca eu lhe chamo de Cruz de Cristo Andas muito, oh, tárego romance Espera lá tu para vara não cantaste já numa água? Tu no meia já cantavas, ou então tu só entoavas E no som com o Dom Simão não ficaste tão desgostoso A falar que davas braços a quem te corta o pescoço Ou foi só impressão minha, sem impressão minha Que eu não Tem-se tamina, hipocrisias Que vão Nas músicas que publicas Então Tu criticas, mas replicas Irmão Deixa relembrar episódios que já passaram De choravas noite e dia Se o nome era mencionado sempre desgostoso Só porque os nomes dos dois rimavam Poemas tão descritivos que pareciam ilustrados Que era uma nova Sagitário que se foca mais no sol A última ascendi em lua e eu não curto de lunático Esconder até esquecer, boy, já vi que esse é o meu lema Todo rapper vira pussy, quando pussy vira tema, bitch Andas muito otário com romance Boy andas muito otário com romance Boy andas muito otário com romance Andas muito otário com romance Boy andas muito otário com romance Boy andas muito otário com romance Boy andas muito otário com romance